E aí, só para reforçar o que você acabou de falar, como você falou, muita gente iniciante, elas já querem entrar no ônibus e sentar na janela. Querem já aproveitar a brisa ali do vento e sentar ali no gostosinho que é a janela. Só que muitas vezes você precisa de um bom tempo, três anos, podem ser cinco, podem ser sete, podem ser dez anos, desenvolvendo a sua arte, o seu craft, para poder atingir um nível de experiência em que as pessoas confiam tanto em você que a partir disso se torna muito mais fácil relacionamentos, vendas, viver da sua paixão, amar o que faz, fazer o que ama. Então, é um processo de resiliência, sim. Por isso, o empreendedor ou quem está buscando desenvolver qualquer tipo de trabalho criativo precisa ser desenvolver antes do que desenvolver um negócio. Porque um negócio que não tem propósito, não está conectado com ele, ele pode dar certo no curto prazo. Mas a gente vê muito isso no mercado, de que empreendedores que só pensavam em fazer um dinheirinho rápido, eles até ganharam um dinheirinho rápido, compraram lá um carrão, e depois de um ano eles sumiram do mercado e não conseguem se restabelecer. Agora, aqueles que sempre pensaram no caminho certo, no caminho de gerar valor, no caminho de branding, de formar uma marca e não somente vender um produtinho ali para ganhar dinheiro com algo que eles não gostam tanto, esses caras continuam nove, dez anos e muitas vezes são considerados umas lendas do mercado por estar há tanto tempo. Perfeito. Perfeito. Perfeito.